Oi, oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo, assim, super especial, tá? Que eu vim mostrar as primeiras coisinhas da Zara As primeiras, primeiras coisinhas mesmo Nem tem muita coisa Até que tem, assim, sabe? Mas a gente descobriu que ela é menina há pouco tempo Então, não deu tempo dela ganhar muita coisa A gente comprar muita coisa, tá? Mas eu acho que seria muito especial Mostrar as primeiras coisinhas, assim, dela Então, cá estou eu para mostrar pra vocês, tá? Tá, gente, então vamos começar Gente, a maioria que está aqui foi minha mãe A vovó da Zara que deu, tá? Com meu pai junto, né? Pra começar, essa mantinha Olha que linda, ela é cinzinha, assim Eu amo essas cores, assim, neutras, cinzinhas, sabe? Acho lindo Eu estava com a minha mãe e fui eu que escolher Deixa eu escolher Então, tinha de outros tipos também Mas eu gostei muito desse cinza com estrelinha Então, a gente pegou essa mantinha aqui Aí, gente, o primeiro macacãozinho, assim, da Zara É esse daqui Que ele tem essa toquinha de... É um gatinho, eu acho E ele é assim, ó Aqui tem a barriguinha Os pezinhos aqui E no bumbumzinho tem um rabinho Eu achei a coisinha mais fofa do mundo Também uma corzinha neutra Assim, linda Esse a gente comprou nem quando a gente nem sabia Que era menina, tá? A gente foi comprando tudo assim Neutrinho Minha mãe, assim, com uma avó muito babona Já ela comprou esse verdinho Que a vida é melhor nos braços da vovó Olha que lindo Ele é um verdinho bem clarinho Daí ela comprou outro também Que fez um conjuntinho Também é de vovó Aqui na casa da vovó eu posso tudo Olha, ele é vermelhinho Tem uns coraçãozinhos E daí tem a calça também Daí ela comprou... Olha esse macacão Esse bode, que lindo Eu tenho o melhor pai do... Tem o mundo aqui, né? O melhor pai do mundo Que lindo, lindo, lindo Muito fofo Aí, gente, eu tenho uma tia Que ela é muito caprichosa Ela, tipo assim, os trabalhos Elas são maravilhosas Ela dá chinelo Faz essas mantinhas, sabe? Essas fraldas pra neném Então, assim, é um trabalho maravilhoso E quando a gente ainda não sabia Agora ela fez Só que a gente mora em cidades diferentes Então, ela fez um com o nome da Zara E também ela comprou algumas roupinhas A minha dada também comprou algumas roupinhas Mas a gente não tá com eles aqui Porque são cidades distantes, né? Então, ou tem que ir lá Ou ela vir aqui Aí, quando a gente não sabia ainda Se era menino ou menino, né? Que o nome ia ser A gente sempre sabe que o nome é Cezara Mas quando a gente não tinha certeza Era menina Ela fez esse... Essa fraldinha aqui Olha, gente, que coisa mais fofa Esse leãozinho Muito, 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 muito fofo Eu tenho duas vizinhas Elas moram bem do lado, assim, da nossa casa A Cláudia e a Neu E elas... Também, esse daí foi Antes de saber se era menino ou menina Então, vocês vão ver que são tudo Corzinhas, assim, neutras Elas nos deram Esse kit Que vem em três fraldinhas E assim, gente Coisa mais linda do mundo Eu amei as cores, tá vendo? Amarelinho com cinza E aqui tem esse... Como que é o nome disso? Tem esses pomponzinhos, assim Eu achei a coisa mais fofa do mundo Aí, cada um é diferente Esse daqui é estampa de animalzinho Sabe? Gente, a minha mãe Ela é viciada, assim, né? Aqueles jogos de... Sabe aquelas máquinas que tem Que você coloca o dinheiro E daí você mexe pra... Pra tentar agarrar, pegar o bichinho? Vocês devem saber Deve ter aí em todo lugar, né? E... A minha mãe, ela joga muito Não que ela joga muito, né? Não vou falar aqui que ela joga muito Senão ela fica brava comigo Mas ela... Sempre que ela pode Ela tá jogando aquilo lá E... Ela sempre pega Ela, assim, muito Ela já pegou mais de uns 20 bichinhos Só que ela nunca fica com ela É difícil o bichinho que ela tem com ela, sabe? Ela sempre dá pras crianças da família E tal Ela sempre coloca como meta, assim Ah, eu vou pegar O próximo bichinho que eu vou pegar Vai ser pra tal sobrinha O próximo bichinho que eu pegar Vai ser com meu neto Né? Que a mãe tem dois netos Fora a Zara Então... Ela sempre faz assim, sabe? E... Antes eu soubesse Que eu soubesse da Zara E tudo mais Ela já tinha pegado esses dois E ela deu pra mim Então... Eu... Por algum motivo Eu não tirei nem a etiqueta Que eles vieram, sabe? Eles estão novinhos E... Esses dias eu vi Tava no quarto O quarto que a gente não usa, né? Eu tinha deixado no pontinho, assim E aí eu pensei Nossa, né? Eu vou deixar pra Zara Porque é tão bonitinho Olha, gente Esse daqui E esse daqui E eu quero muito Que a Zara tenha Essas coisinhas de apego, sabe? Ursinho com nome Eu tive muito isso Quando eu era criança, sabe? De colocar nome Nas coisas No ursinho, assim, sabe? A gente agora tem uma sacola Que foi da última compra Dos últimos presentes dela Esse daqui, gente A história é muito legal Porque eu vim na loja Antes que eu soubesse Que era menina E... Aí depois que eu soube Que era menina e tudo mais Eu tinha um sonho Eu sonhei casar, assim, sabe? O gostinho dela Tudo certinho Eu tava tirando a roupinha dela Pra colocar ela no banho Pra dar banho nela E... Ela tava com esse macacão Que eu vou mostrar pra vocês Que é o mesmo macacão Que eu vim na loja E daí eu fiquei com isso na cabeça Eu falei assim Agora eu vou ter que pegar pra ela Porque eu sonhei que ela tava É esse macacãozinho aqui, gente É um macacãozinho cinza Eu já falei que é uma corzinha cinza Assim Ele tem esse babadinho E a estampinha Ó É de... Ai, gente É meio difícil saber O Nick tava dando risada, né? Porque é uma baleinha Com um negocinho de unicórnio Com uma calda de sereia Não dá pra saber muito bem o que é Mas ele é a coisa mais fofa do mundo Olha aqui Ele é lindo, lindo, lindo É uma das peças preferidas Tem um valor muito grande Eu já vim até por causa desse sonho E aí tem o borinho também, ó Olha que borinho lindo Então aqui tem o borinho também Que dá pra usar por baixo Do macacãozinho Assim Fica o conjuntinho, né? Lindo, lindo, lindo Ai, deu louco, né? Mãe, ela comprou tudo branco Olha, tem esse aqui Eu amo papai Mas ele já é rosinha assim Sabe? Porque Já sabe que é zara Esse aqui é grandinho Nossa, agora que eu vi que é bem Que é um borinho grande Aí tem a calça branca também Que é igual aquela vermelha Só que é branquinha Aí tem esse borinho aqui Que minha mãe Que tava na promoção É... Que tem esse desenho só aqui É um borinho assim, branquinho E tem esse daqui Que assim Tá escrito É... Fruto de uma chuva de bênçãos É? É Fruto de uma chuva de bênçãos Super coloridinho assim Bonitinho Gente, então foi esse o vídeo Eu espero muito assim De coração Que vocês tenham gostado, tá? Conforme a gente for ganhando mais coisa Eu vou fazendo mais vídeo pra vocês Pra mostrar e tudo mais Logo vai ter o diário da gravidez Os três meses Tá? Então Tô preparando um conteúdo legal Aqui pra trazer pra vocês Então é isso Muito obrigada por ter assistido Por ter... Né... Sentado aqui comigo Pra ver as coisinhas dela E é isso Um super beijo Fiquem com Deus E tchau, tchau